Oi gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Então, hoje eu vou fazer um vídeo que foi pedido. Foram três pedidos e eu vou atendê-los, tá? Pediram para eu mostrar meus perfumes diferentes. Uma seleção com os meus perfumes mais inusitados, os perfumes assim com um cheiro que não é comum, não é fácil de agradar e não é casual. Ele é um perfumão que são diferentões e eu adoro essa linha de perfumes diferentes, porque ele sai do lugar comum. São perfumes que eu coloco quando eu quero alguma coisa diferente para combinar com o meu visual ou para o lugar que eu vou e que vai ficar bem e que eu não tenho... e esses perfumes, gente, eu não tenho medo de usar. Eu só adequo, uso no momento propício, o momento certo, o tipo de lugar que eu vou certo para usar esses perfumes. E também o clima certo para se usar estes perfumes, tá bom? É isso aí. Então, eu vou começar falando do meu querido Elphoria de Calvin Klein, tá? É um perfume de personalidade. Tem muitas cópias desse perfume por aí. Mas ele é um perfume poderoso, diferente, não agrada a todos, não agrada. E é um perfume diferentão, com certeza. Uma delícia. Isso aqui só, gente, dias frios, dias chuvosos para se usarem, tá? Porque isso daqui é uma bombinha. Uma bombinha. Então, Elphoria de Calvin Klein é o meu primeiro diferentão. Outro diferentão, esse aqui é brasileiríssimo. É o cúmplice da Láqua de Fiore, tá? Esse aqui é diferentão. Que perfume cheiroso, gostoso, né? Muito delicioso mesmo. Ele é inspirado no Poison da Dior, tá? Década de 80, né? Isso aí. Então, esse perfume é uma delícia, super diferente. Ele é um floral. É um floralzão. Uma pegada de uva, de uma coisa assim, macerada. Uma coisa muito deliciosa. É muito cheiroso, tá? E tem violeta, uma coisa que eu adoro. Né? Tem violeta. E outro diferentão, deixa eu escolher aqui um agora. Vou colocar o Passion. O Passion da Kemi, tá? Aqui. Kemi, que eu acho que agora Kemi não é mais Kemi, né? Eu acho que é capo. Perfume de escapo. Então, esse... Ai, é muito cheiroso. Ele é diferentão, porque ele é muito floral. Atalcado seco. Um atalcado poderoso, seco e muito delicioso. Tem violeta, tem íris e tem outras coisas que agora eu não me lembro. Mas esses dois é muito, é muito cheiroso. E ele é diferentão, esse perfume. Inspirado no perfume Love in Black, da casa Creed. Ele é realmente potente, gruda, dura e é um perfume diferente. Quando eu coloco esse perfume aqui, fica tudo. Perfume diferente, cheiroso. Nossa, que perfume bom. Falam esse. O pessoal gosta. O pessoal gosta, mas tem que ir no clima certo. Porque isso aqui tem que colocar numa noite fria, tá? Uma noite fria. Pode botar no calor, não. Nem meio calor. Outro brasileiro maravilhoso, diferentão. Inia dual. Couro, tabaco. É. Couro, tabaco. Ai, que delícia. Mas é muito cheiroso isso. Meu Jesus, que perfume diferente. Que perfume diferente e gostoso. Couro, tabaco, canela, baunilha. Gente, que maravilha. Isso daqui é uma obra de arte da perfumaria nacional. Natura arrasou com a criação desse perfume. Eu adoro. Eu fico com cuidadinho. Que eu quero comprar mais um. Mas eu não sou de ficar estocando perfume. Eu tô usando aos pouquinhos pra poder comprar mais um frasquinho dele. Uma delícia. Maravilhoso. Maravilhoso. Só noites, noites frias. Tá bom? Então lá. Vamos para o outro nacional. Maravilhoso. Delicioso. Isso daqui é uma coisa. Gente, isso daqui é perfumão. Isso daqui pra você colocar pra ir numa festa. Ele tem um quê de vintage. Mas se ele é um... Esse índia misteriosa aqui, ele arrasa. Ele é muito diferente. Ele é muito perfumal. Tem muitas, muitas notas. E ele é... Arrasa. 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 Se você... Mas esse aqui é tipo de perfume. Gente, não comprem nenhum sem experimentar. Porque são perfumes diferentes. Isso aqui não agrada todo mundo, não. Tem gente que fala que... Que é perfume de não sei o quê. De... Já falaram pra mim que... Índia misteriosa tinha cheiro de perfume de despacho. De despacho de macumba. Gente, que isso é coisa pra se falar de um perfume maravilhoso dele. A pessoa não gosta? Não gosta. Mas falar essas coisas, né? É tão esquisito. Ai, mas é muito bom. Claro que não são todas. As pessoas que gostam. Mas eu acho muito legal esse perfume. Eu acho ele sexy. Eu acho ele muito cheiroso. Tá? Outro perfume cheiroso. Gostoso. Delicioso. E diferentão. Esse daqui tem café. L'Anouy Tresor. L'Anouy Tresor. Que perfumaço. Que perfumaço. Esse daqui é café. Tem flores. Tem baunilha. Ah, esse aqui é... É um arraso. Esse daqui também não agrada a qualquer um. Provavelmente, quem fala que esses perfumes cheiram a outras coisas, talvez não goste. Não compre no esforço. Aura de Mugler. Tchern Mugler. Gente, que maravilha. Rui Barbo. Ele é um verde delicioso. Delicioso. E ele tem essa coisa verde dele. É muito, muito diferente. É um perfume diferente. Diferentão mesmo. Esse aqui também não são todas as pessoas que gostam. Tá? Então tá aí. Mais um. Esse daqui é o nosso querido Essencial Ud. Esse daqui é poderoso. Esse daqui arrasa. Quando eu coloco esse perfume aqui, eu coloco... Eu não coloco muitas borrifadas. Esse aqui é um perfume de você colocar duas, três borrifadas. Quatro. Quatro. Ainda vá lá. Mas é um perfume maravilhoso. Olha só. Eu tenho ele e uso de verdade. Olha só onde que tá. Tá aqui. E eu uso. Uso. Quatro borrifadas. Três borrifadas. E estou cheirosa. Não precisa colocar muito. Porque senão o efeito é contrário. Em vez de perfumar, ele vai tornar você fedorenta. É isso aí. Se passar demais, fede. Tá? Não fica bem. Não fica bem. O exagero, neste caso aqui, não vai ficar bem. Tá bom? Então é isso aí. Outro maravilhoso, que é o Musk. Esse daqui é o Narciso Forrer. É o Musk. Tá? É o Floral Musk Intense. Ele é muito delicioso. Esse perfume aqui é balsâmico. Diferentão mesmo. Ele é muito diferente. Ele é um cheiro canforado. Canforado. Balsâmico. Almiscarado. Tudo junto. Gente, parece um xarope com flores. Um xarope. É um xarope. Sabe aquele xarope de quando a gente era criança e a nossa mãe pegava, tinha própolis, tinha umas coisas de mel, tinha umas coisas... Só que é aquilo. E eu gostava daquele cheiro. E é aquele cheiro meio de xaropado, com flores, com muita almíscar, com muita... Eu fico empolgada com esse perfume. Ele me traz alegria demais. E ele é diferente de qualquer coisa que eu já senti na minha vida. Esse cheiro eu nunca senti em nenhum perfume. Nenhum. Esse Narciso... Narciso Rodrigues Forrer. Esse musk intense. Esse aqui floral... É chipre musk floral intense. Maravilhoso. Diferentão. Tá aqui. Valeu o investimento e a procura. Porque eu procurei muito esse perfume. Porque eu assisti a um vídeo de uma menina que é lá daquele lado da... Eu acho que é Itália o lugar que eu vi. Eu acho que ela é da Itália. E ela fez uma resenha desse perfume. E eu amei. Fiquei enlouquecida querendo comprar. E eu achei. E comprei. Uma delícia. E o número um dos diferentões. É uma maravilha esse perfume. Angel. De Thierry Mugler. Super diferente. Super bombástico. Super diferente de tudo. Tudo. Tudo que eu já... De criação. Criação. Inovação. Esse aqui não tem nenhum parecido com esse. Não conheço nenhum perfume parecido. Angel. É único. É único. Ó. E eu uso, hein. Olha só isso. Um ano e meio. É um ano e meio ou dois anos. Comprei em 2018. Já estou em 2020. Ó. E eu uso. Isso aqui é só duas borrifadas. E... Isso aqui eu acho que vai durar uns 20 anos. 30 anos. Esse perfume. Não é possível. Porque eu uso ele. A última vez que eu usei. Que estava um dia que estava chovendo. Eu fui lá e dei uma aplicadinha nele. E ele é maravilhoso. Delicioso. Uma bomba. Fixa bem. Dura bem. Diferente. E arrasa. Legal. Angel. De Jerry Miller. Então esses foram os meus perfumes. Diferentões. Que eu trouxe para vocês. Eu tenho mais alguns lá dentro. Mas eu trouxe esse. Porque esses aqui são os top, top, top. Dos perfumes mais diferentões. Que eu tenho. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem algum perfume diferentão. Que eu não... Não ainda não conheço. Você coloca aqui nos comentários. Que eu quero conhecer. Aí você fale sobre ele. Fale o que você gostou dele. Tá bom? Eu quero saber. Um beijo para vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.